Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui neste humilde canal, iniciando o ano de 2022 com um videozinho super simples. Vou disponibilizar para vocês uma cópia gratuita de um aplicativo para que você possa controlar as suas despesas mensais, beleza? Eu fiz ele para o ano de 2022. Eu não gosto de aplicativo muito emperequetado, muito cheio de carnaval, porque o objetivo do aplicativo é ele ser funcional. O usuário tem que chegar no aplicativo, navegar e sair sem nenhuma dificuldade. Então, aqui na tela, vou mostrar para vocês como que é o aplicativo. Ele é um aplicativo simples, a tela dele já abre aqui assim, dessa forma. Nós temos aqui os meses, nós temos aqui todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Eu só coloquei conteúdo em dois meses, tá bom? Ele é simples. Aqui nós vemos os meses e aqui as despesas. Eu tenho aqui a conta da Vivo, se eu clicar, eu tenho se ela foi paga ou não. Voltando, você também consegue ver aqui se ela foi paga ou não. E assim sucessivamente. Por exemplo, vamos vir aqui na conta da Vivo, se eu desmarcar o pagamento dela, ela some com a data. Ela já inicia assim, caso você não tenha efetuado nenhum pagamento. Então, vamos deixar do jeito que estava, vamos voltar. Vamos vir aqui em Conf, vou adicionar a senha. E vamos adicionar uma despesa. Eu tenho aqui em adicionar despesas os meses, a despesa, o tipo de despesa, a imagem da despesa e o valorzinho da despesa. Vou colocar aqui janeiro. Vamos colocar água. Seleciono o ícone da água e vou colocar o valor aqui. Submit. Ele já levou lá para a nossa lista a água. Ok? Está aqui, pendente, vermelhinho. Eu posso vir agora e clicar na água. Clicar em Pago e adicionar a data que eu efetuei o pagamento. Quando eu voltar, ele vai estar verdinho. E assim você pode fazer para qualquer despesa que você quiser. O aplicativo vai estar para cópia. Você pode fazer melhorias nele, caso você tenha um conhecimento dentro da plataforma Glide. E se você quiser, você também pode instalar ele na tela inicial do seu celular. E ele vai ficar com o ícone do seu aplicativo. É super legal como ele funciona dentro do smartphone. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Deixe marcado as notificações. Comente, deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.